mas é o rei agora é o rei, é o rei é o rei, é o rei vamos aqui, né não tem agudar de taça não, pai não tem agudar de taça não tem agudar de taça não tem agudar de taça não dá banda vai ser novo, beleza? eu não sei não pode ser é isso ai né, cumpadre Não tem que sair comigo. Nossa. Desligue. Pronto. Cão? Cão. Já tá! Amém. 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 Amém.